Então salve, salve galera do canal Estilo Dube, começando mais um vídeo, mostrei no vídeo anterior o projetinho que vai começar aqui né, só um pedacinho E falei que ia mostrar pra vocês o resultado das rodas da Porsche Alô Estilo Dube, ala véio, a fita pessoal Então vamos lá, a Porsche tá quase pronta, creio que no próximo vídeo já consiga estar mostrando ela finalizada pra vocês E mano, olha que trabalho incrível que foi feito no Vilmar Rodas A gente pintou a roda toda de um prata, um prata bem alumínio mesmo, bem brilhoso E aí, as ruas são zona, diamantou a frente, é um diamantado bem, como é que se diz? Mano, é um trampo muito top, é uma parada clean mesmo, muito bem feita Aqui a roda ainda tá meio estranha, porque tá sem o center cap aqui né mano, tá guardado O center cap da Volkswagen, ele é pratinha também, então com certeza vai dar um tchan aqui Só que como eu guardei, acabou que eu vim pra cá e nem trouxe A gente trouxe as rodas com muito cuidado, porque as rodas foram recém pintadas, choveu muito o dia todo Então tô com medo de escorrer o verniz, de marcar e tal, a gente botou a mão ali por dentro Na tala aí ficam as marcas, então vamos esperar aqui até mais um pouco, mais a noite marcar Como assim terminar de tirar umas medidas aqui, pra gente tá finalizando Precisa tirar umas medidas de ferragem pra fazer no torno Terminar de soldar as bases dos amortecedores E montar a parada Aqui estão as outras três rodas A traseira aí, que é a taludona mesmo, que é mais ponta Mano, ficou com a bordona sinistra Aqui é outra dianteira E aqui, outra traseira É, eu sou até isolada aqui ainda, pra vocês verem que realmente as rodas foram recém, recém, recém pintadas Aí eu te falo A lapa de borda, mano Olha aqui Ó Loucura, loucura Então é isso aí Fiquem ligadinhos Se tudo der certo, o próximo vídeo tem Porsche finalizada Já tá tudo passado aqui, ó As válvulazinhas Tá traseira, as válvulas dianteiras tão lá Compressor e cilindro, tá tudo aqui embaixo, tudo embutido Não tem nem acesso, nem tem como ver Mas é isso Logo, logo A bichinha tá pronta É isso aí De volta a estilo da B-Shop É, amanhã Mostro mais um pouco do projeto da Porsche pra vocês Antes da gente finalizar esse vídeo E se tudo der certo, amanhã mesmo ela fica pronta Se não, mais tardar, depois de amanhã Tá aí no rolê Fechou, é isso Vamos nessa Só não quebra, né? Vai tão sacanhando o coleguinha aí Ih, tá murchando o pneu Murchou o pneu Murchou Murchou E tá murchando mais, ó Tá murchando mais Aqui Ó, ó o Mago Sembra a chinela Ih Pneu tá murcho Ele fica só falando Ele não fala nada Ele vai querer pegar o pneu Tá levando nele Eu nunca tinha visto o carro com o som no pé, tá, ó Tá tocando pros anjos Isso é 9-9 Ó o pneu de antebrau Mentira, véi Então já puxou esse aqui Olha o Chico puxando seu pneu aí Até o Chico, véi O Chico, gente, que corre O Chico é merda Pegou, o Chico vai pegar Ó, o Chico é merda Boa noite Boa noite Um vídeo se torna o epicentro da atenção Fica em Brasília Você viu aí, nós tivemos um problema Doeu, doeu O Chico, tu não Vai O Chico, cara Igual o Pai É, tu filmou com o celular Mande pelo airdrop Pra tropa Mande pelo airdrop É isso aí É o que eu tirei do castigo hoje Olha o lezinho de Bill Beetle Já fui ali, já troquei o A chapinha lá do fusível dele Tinha arrebentado Que eu tinha ligado o fio direto E é perigoso Porque se der algum curto Vai queimar a central do carro, né Mas é isso aí Bill Beetle na rua Ai, véi Muito doido Se é fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas Minhas foguetes Pra consertar a cagada dele Sabe quando ele vai me pagar? Nunca Ele já falou que vai abater em outro serviço superfaturado Aqui assim, ó O próximo serviço de 500 Ele vai me cobrar 600 Aí eu vou dar 500 Ele vai bater 100 da dívida Depois do serviço de 1000 Ele vai me cobrar 1200 Aí eu vou dar 1000 Ele vai bater 200 da dívida Do meio pro fim Ele ganhou esse dinheiro Ai, mas se eu não conhecesse Dizendo ele que até as 11h59 O carro tá pronto O outro tá ali tentando ganhar uma ponta de eixo Vai ser a ponta de eixo Ele me pede dinheiro Ó, e do tempo que eu tô aqui Fala, do tempo que eu cheguei aqui O que que ele fez? Eu? Além de passar a lixadeira na lateral de uma moto Estourar ele Tá dentro das 10 fazendo isso Tá dentro das 10 fazendo isso Só lá Mano, o Márcio é o único cara Que ele quando usa aquele Apple Watch O relógio fala assim Para de andar Tô em trabalho O Apple Watch do Márcio fala É, das passadas Já deu um trilhão de passos no dia E não fez nada Trabalha parado Aqui só trabalha das 7 da noite em diante Aí que o serviço rende É É o melhor horário Porque eu nunca fui bom Mas então acabou de ganhar 500 Você arrumeu no grito, véi Consultor técnico É, você pode comprar algo, hein? É, achei ele agora, né? Trabalhar, vê se eu recuperar esses 500 Já alguém Eu tenho que ganhar esses 500 Em algum lugar ali Quem vai ser a próxima vítima? Então é isso aí Saí do massinho Tamo aqui atrás De um câmbio automático Do New Beetle E é missão, viu? Ainda bem que esse aqui é manual Aí arrumaram ali Que é automático E eu vou lhe falar, viu? Que missãozinha O outro saiu andando A pé atrás das peças Que eu já não sei mais Nem cadê ele É, tá bom Eu fico aqui ouvindo uma canção Os vidros abertos O ar-condicionado ligado Doido todo Tá bom Eu vou andar aqui Uma hora eu acho ele Já já ele liga Quando ele estiver muito perdido Quando ele falar aqui Não acha mais Moleque, aqui tem carro Vem, velho Que loucura Loucura, loucura De carro Tu é doido Ó Então, galera É isso aí Não gravei mais nada da poste Porque Os amortecedor traseiro Não deu certo Acabou que Pegou outro amortecedor O máximo Montou Deu um vazamento E vai ter que voltar pro torno Pra mexer na peça Pra resolver essa questão Do vazamento Ainda não entendi Deu vazamento Em alguma coisa Não sei se das peças Da busca Que foi Depois eu vejo Que foi certinho Mas Nem sei se Um próximo vídeo Vem poste Talvez ela fique pronta Amanhã Fica Fica pronta amanhã Achei que ela ia ficar pronta hoje Mas não deu certo Mas é isso aí Paciência É um carro Complexo Não é tão simples Como Montar um new beetle Montar um assaveiro Que é o que a gente É acostumado a fazer Uma roda muito larga Uma roda tala 10,5 na traseira Uma roda tala 9 na dianteira Aro 22 Então É loucura Igual a dianteira desse carinha aqui A dianteira desse carinha Também não é simples de fazer Tem que ter as rodas Tudinho certinho Tirar todas as medidas Mas no mais É isso Creio que Se amanhã não ficar pronto Não mais tardar Sexta-feira Ela tá pronta Fechou? Então é isso aí Tamo junto Clica no gostei aí Se inscreve no canal Link aqui embaixo Dos produtos da Estilo Dub Use Estilo Dub Tamo junto Fechou? É nóis Vem cá Estilo Dub Só navega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho Que ela tem